Nesse vídeo vamos falar do trio do Ash, que assim como o trio do tesouros sagrados, foi uma das revelações do golpe 14 E vamos aproveitar para passar as informações novas e teorias e alguns tags revelados nesse último trilha Como vocês podem ver aí, ele vai estar roubadaço E o outro integrante aí, que com toda certeza também faz parte do time dele, o Kukri Também veio até com um golpe novo aí, e melhorias em suas skills E por último, e ainda menos importante, está faltando uma integrante né, a boa e velha Não, os olhos da parte, vamos falar da verdadeira Elizabeth Que, pessoalmente, a minha preferência é a do cop Mas os olhos da parte aqui, como vocês sabem aí, vai ter o trailer aí da Isla A irmã do Shunei aí, que é provável que também tenha a da Dolores E o link da live, você já pode encontrar no site do COF15 COF15 Brasil, COFXVBrasil.com.br Link na descrição, vocês podem também conferir o link futuramente Não só na página, como em nosso grupo, link também na descrição Vamos falar da informação pertinente Como vocês podem ver aqui, finalmente temos a visualização da face do Kukri Que, como vocês podem ver, podemos até fazer o comparativo Tem extrema semelhança com a Dolores Não só isso, mas também detalhes de sua roupa também lembra muitos E agora vamos a outra informação aí, que com certeza absoluta é exclusiva Para quem acompanhou aí a arte do Kukri do Oeste Viu que ele está segurando a boa e velha envelope aí de convite do organizador do evento E demos uma escaneada E se o mangaka aí não estiver errado aí na grafia Essa letra aqui é UGRA Ou seja, o organizador do evento é da UGRIA Então isso pode, no mínimo, dar uma localização Tanto de origem da Dolores ou possivelmente também do Kukri Aí vamos lá também, outro detalhe Que, como se trata de vídeo de teoria Lembrando que a gente já acertou 70% das teorias aí Que ia acontecer atualmente no COF15 No nosso vídeo feito no teaser do trailer Não no trailer, muito antes Você pode conferir na descrição Fora que só está faltando agora o Gizzy e o Yamazaki Como os DLC agora são trio Está faltando somente um integrante para completar um trio dos stories aí Do Sony Talk que muitos jogadores com certeza vão querer jogar Que é o Billy junto com o Gizzy e o Yamazaki Fora isso, confirmadaço A versão Wild Rift aí O lobo solitário do Terry Que a gente acertou com muita descendência E vocês podem estar conferindo também Ah, não falaram sobre Grandster? Tenho certeza? Não falaram sobre o Trio Orochi? Tenho certeza disso? Mas vocês podem conferir aí O playlist especial com todas as teorias aí Que acabaram se confirmando Muitas delas E muitas com certeza aí já está No caderninho de anotações do Oda Para ele estar utilizando aí Nas cestas que Pelos meus cálculos Vou ser três E... Sem enrolação Quem lembra dessa pose aqui? Sim, galera Essa pose aqui É exclusiva de um jogo, viu? Oda aqui Está lançando trailer Está tentando vender os dois jogos ao mesmo tempo Não é sacana Mas enfim O que ainda complementa esse Steg É exatamente a abertura do trailer do Kukri Que como vocês sabem Ele tem a capacidade de manipular tecnologia Dentro do seu mundo virtual Do seu mundo de bolso No qual Ele não poderia estar manipulando a câmera Fora do seu mundo de bolso, né? Esse é o segundo Steg Que conecta com outro Steg Aqui que Oda já tinha soltado muito antes Sim Está faltando As heroínas da SNK Opa Mas enfim Isso é só especulação Com certeza absoluta Posso só ter alguma Mais confirmação Algum tipo de jogo aí Ou experimentar Ou espiritual Ou até mangá Futuramente Mas Continua acompanhando o canal aqui Qualquer novidade relacionada Ao SNK do heroines Opa SNK heroines Vamos dar em primeira mão Fora isso Mais uma vez A artwork do Kukri Foi divulgada E dessa vez aí Foi no site da Famitsu Que também tem a revista Que vocês podem estar Adquirindo Para a coleção aí Com o link na descrição Ou então vocês podem visitar Diretamente lá na página do Coffee 15 Mas complementando Eles lançaram um site especial Onde vai ter diversas informações No qual vocês podem também Comerir o link na descrição E vamos estar ligado também Para estar traduzindo em português Para vocês Fora isso Pela ordem cronológica Pode ser o seguinte Já que soltou o trailer do oeste Do Kukri Agora vai ter O bom e velho Que realmente E novamente Eu afirmo aí Que ser do rosto principal Pois Aquele Eu voltei a conferir Diretamente como Um chinês Nascido na China Óbvio Que Aquela matéria ali Realmente está Escrita exatamente O que está Traduzido Então Se A fonte For realmente oficial O Kink vai vir No rosto principal E o trio De Shisamara Trio Ouro Ou Trio Kink Né Em japonês Fora isso O site do Coffee 15 Vai estar Essa semana no ar E vamos Complementar Com o que realmente Interessa Uma atualização De outra Exclusividade Do canal Que vocês vão Curtir bastante Um novo design Mais um vídeo Exclusivo Do Coffee 15 Do canal Conhecido mundialmente Pelos Datamines Spoilers Esvazamentos E também Teorias Que estamos acertando Bastante Mais de 70% E Continua acompanhando Nas nossas redes sociais Também Nosso grupo Principalmente E nossa página Que estamos postando Sempre que tem Alguma novidade Com direito a fontes Fique tranquilo Em relação ao canal Que não vai ter Vídeos de reacts Assim como Não vai ter Postagem de aniversário De personagem Em nossas páginas E aproveite aí Aproveite aí Os comentários De sugestões aí De conteúdo E fique tranquilo Vocês que jogam Com o Coffee Star Pois Apesar de estarmos Spiralizando aí Porque saiu assim De última hora Muitos tags Interessantes Relacionados ao Coffee 15 Mas A checklist Do Coffee Star Tá prontinha Essa foto Tá no momento certo Para estarmos publicando Então Continua com o canal Fui E aí 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 E aí